Música Manas, como vocês sabem, nós vivemos em um mundo de machistas, o patriarcado está acabando com a nossa sociedade E a gente precisa se unir contra os agressores, contra a violência contra a mulher E hoje a gente vai fazer uma denúncia muito pesada pra vocês, beleza lindas? Hoje a gente vai fazer a denúncia desse novo jogo aí, Resident Evil 3, entendeu? O que vocês vão ver hoje, a gente vai mostrar pra vocês imagens pesadíssimas de violência contra a mulher Tá inaceitável o que está acontecendo aqui, entendeu? Está rolando uma misoginia absurda e a gente precisa denunciar isso pra vocês Galera, quem fala com vocês é a Holanda Central Hoje eu tô aqui com o White, ainda boa, a gente tem pra vocês uma pérola Isso daqui é ouro puro, isso daqui é um tesouro pra você, pra mim, pro White, pra todo mundo Pra você macho crudo Você macho crudo, você já pediu desculpa por ser homem hoje? Porque veja bem, você que possui um pênis e você não tem o direito de ser feliz Você vai concordar comigo com essa acusação aqui Que um jornalista lá da gringa soltou essa pérola aqui, olha só Resident Evil 3 é machista, pois no jogo o Nemesis bate na Dilma Não fala se isso daqui não é ouro puro Isso daqui, senhoras e senhores, é o ápice do jornalismo A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Galera, a gente tem aqui um incrível monstro, né? Que ele persegue a Dilma, que bate na Dilma, ele arranca as vísceras da Dilma Por quê? Porque ele é um macho escroto Ele é machista É porque ele é um monstro homem Ele quer fazer de tudo com o personagem Por quê? Porque ela é uma mulher Se fosse um homem ele não faria nada Então é isso, cara, essa é a pérola de hoje A gente tem muito pra debater aqui, que é incrível Mano, tá fantástico o tema de hoje Hoje o vídeo vai ser incrível E honestamente eu quero que vocês fiquem até o final Porque, mano, do começo ao fim, risada pura Mas, olha, antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outra às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada Galera, como vocês sabem, né? Todo mundo tá ciente Acabou de lançar a Resident Evil 3 e-mail Que a gente trouxe uma análise aqui na central Inclusive a Capcom Brasil também enviou um código Né? Uma key pra gente poder analisar antes Então valeu de novo pra Capcom que ajudou a gente Valeu aí pra galera da central que tá acompanhando E eu recomendo pra você, né? Que tá interessado Assistir a nossa análise Tá completíssima a análise do Resident Evil 3 e-mail Que a gente deu uma opinião bem geralzona E aí você pode saber, né? Se vale ou não a pena comprar o jogo De qualquer maneira o jogo lançou, né? Tá sendo muito debatido Tá sendo muito criticado, né? Por diversas coisas Já que é um remake, tem muitas mudanças Tem algumas que agradaram, outras que não Enfim O essencial O núcleo de Resident Evil 3 Que vai desde o clássico até o atual Tá ali A gente tem a Jill A gente tem o Nemesis E a gente tem o Raccoon City Então assim Os elementos principais estão ali E cara, você que... Putz, você não precisa nem ser um gamer de verdade Você não precisa ser um gamer Que jogou o R3 original Só de você ser, tipo, um entusiasta na internet Você claramente já ouviu falar do Nemesis Seja pela franquia de filmes Resident Evil Seja pelos jogos Já ouviu falar do Nemesis, né? Este monstrão aí que a gente vê na franquia Resident Evil Que, cara, mata todo mundo Ele é tipo um mega de um monstro Que utiliza armas e ele é implacável Todo mundo já ouviu falar do Nemesis alguma vez Não é mesmo? E é claro que ele vai ser o grande protagonista Ou no caso, antagonista Do R3-C-Maker Como a gente falou na nossa análise Agora, o que a gente não esperava Que a galera ia falar do Nemesis É que ele é machista Porque ele bate na Jill E exatamente isso que está rolando No website Rock Paper Shotgun Esse website que sempre trouxe, né? Novidades, análises e opiniões Sobre um dos games lá na gringa Que o personagem achava até que era decente Agora está começando a dar umas de lacradores De plantão Porque o que acontece A gente tem o incrível O incrível Editor chamado Nate Crowley Ele que é editor de análises E ele fez essa incrível análise De Resident Evil 3 Em que ele soltou essa pérola, né? Começa Já começa bem essa análise Porque o título dele em inglês é What I Think Resident Evil 3 Seria traduzido para O que eu penso de Resident Evil 3 Só que não está escrito What Tipo o que Está escrito What Com O Seria então tipo O que que eu penso Tá tipo O que que Pensa que É uma análise em português Escrito Q e Q Não está escrito Q com Q e E É só a letra Q Então assim Eu não sei porquê Mas o cara está tentando Dar uma de Jovenzinho O cara já começa jovenzinho Eu não sei porquê E aí a primeira frase Já é gold puro Ele começa falando Honestamente Eu estou feliz que Resident Evil 3 Seja um jogo curto Porque foi realmente Muito estressante de jogar Depois de 6 horas Eu estava completamente Abalado Tipo Tipo Oi Não Mano O cara está feliz que o jogo É curto Essa é a primeira vez que eu vejo Alguém falando Tipo Pô mano Estou satisfeito Que o jogo foi só 6 horas E eu não aguentava mais jogar Eu acho que isso daqui É o cúmulo do jornalista gamer É Nutella Isso daqui é Nutelina pura Esse aqui só perde pro cara do Sekiro Que queria que botasse o modo Easy E nesse caso aqui Lembra da nossa análise Que um dos pontos Que a gente mais criticou Foi O jogo tem pouco conteúdo Ele custa 250 reais nos consoles E tem só 5, 6 horas de duração Isso A maioria No consenso geral Está falando Caramba velho Eu paguei Por um jogo de 6 horas Que bosta Eu queria mais conteúdo Esse jornalista não É porque ele É a estrelinha Ele é diferente Por quê? Porque ele recebe o jogo de graça Aí pra ele tanto faz O jogo tem que ter uma hora Se ele não gostou É tipo isso E outra Que ele é frouxo Porque ele fala Que ele está feliz Que foi só 6 horas Porque abre aspas Foi realmente muito estressante De jogar Eu joguei o jogo rindo Mano O jogo é tão de boas Tipo Quando você pensa em Resident Evil Você pensa o que? Zumbis Tiroteio E terror E cara Eu joguei Resident Evil 7 Meu amigo Eu joguei Resident Evil 2 Remake Esses são jogos que tem terror No 7 ele ia jogar de fralda Então né No 7 ele ia ter um ataque cardíaco Porque porra Mas é um jogo de terror de verdade O 3 A gente trouxe na nossa análise E está todo mundo falando O 3 Resident Evil 3 Não te dá medo velho Não é um jogo de terror É só um jogo de ação O que mais dá medo É a parte do hospital Que tem aqueles bichão lá Mas Tu fica apreensivo Mas nada demais O 2 é muito pior O Mr. X é implacável pra caramba Te deixa agoniado Nesse aqui não velho Esse daqui é jogo de tiroteio Piu 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 Zumbizinho Entendeu Explosão O cara me falar Que foi um jogo muito estressante Pra mim Já fica claro O perfil desse cara Esse cara o que? É jornalista Gamer Nutelina Entendeu É Nutelina Tomava um maltino No apartamento da mamãe Todo dia Entendeu Morava lá no condomínio Jogava bola com os moleques Sofreia bullying Claramente esse tipo Porque porra mano O cara é incapaz De jogar Resident Evil 3 Semake Tá, beleza Aí a gente Agora vem Ele vai lá Fala do jogo Ele fala né Dos sistemas Do inventário Do jogo Enfim Ele faz análise Do jogo E até aí Tava indo bem Ele tava falando do jogo Opinião dele também Tava de boas Dane-se né Cada um tem a sua opinião Do jogo O que ele acha Ele tava explicando Como o jogo funcionava Já que é um artigo de análise Ele tá fazendo uma análise Do jogo no website E aí chegou No momento gold puro Galera Porque aí Ele vai começar A lacrar Falando que o Nemesis É machista Tá Então venha comigo Pra esse show de horrores Fantástico Ó Abre aspas A estrela do show Sem dúvida nenhuma É Nemesis Nemesis é o próprio Arquitetipo De Relentless Brute Ou seja Um brutamonte Incontrolável E infreável E parece O que aconteceria Se David Jones Do Piratas do Caribe Gastasse todo O seu dinheiro Em shakes De proteína whey E depois Só sobrasse Cinco reais Sextantes Pra ele fazer Uma roupa Pra poder sair de noite Em um clube De BDSM Tá Peraí Olha só Ele comparou Nemesis Ele falou que Nemesis é basicamente Em suma O David Jones Do Piratas do Caribe Todo bombadão Tomando whey protein E tipo Com pouca roupa Tipo ele só tem Cinco reais Pra fazer uma roupa Pra sair a noite Em um clube De BDSM White O que que tem Fetiche de BDSM A ver com Nemesis É só porque Ele é bombado E usa roupa de couro Tipo O que que tem a ver Uma coisa Eu nunca vi Uma comparação Tão normal Da minha vida Eu também nunca vi Esse tipo de comparação Mas Essa comparação Vai ser explicada Ao longo do artigo Porque a gente tem Alguns outros trechos Que a gente consegue Fazer um paralelo Com isso né Exato Porque olha Continua Mas infelizmente Nemesis Nemesis não é seguro São E nem consensual Tipo Ele tá fazendo Trocadilho de sexo Tá ligado Tipo Não é seguro Ficar com o Nemesis Ele não se importa E ele não faz Sexo consensual O que que tá acontecendo Aí ele vai lá e fala Ele quase Certamente Seria expulso Do clube de BDSM Depois de ser encontrado No fundo Do clube Estrangulando Um adolescente Do lado de fora Do banheiro Com o seu sobretudo Mano Mano Que comparação é essa Velho Isso é uma análise de jogos Que porra é essa Então Eu achava que era Uma análise de jogo Aí do nada Virou putaria Fetiche BDSM Caralho Surpreendente Surpreendente E aí Ele continua falando Aqui ó Eu meio que quero Sinalizar Todo o aspecto De Abre aspas Violência Contra as mulheres De Nemesis Começou a lacração Agora vai começar A parte do feminismo Né E do jogo Em geral Pois é difícil Negar Que este É um tema Que aparece Ou que é apresentado Com pelo menos Um pouco de prazer Ou seja Ele tá falando Que Resident Evil 3 Mostra a violência Contra as mulheres Como algo Prazeroso Sim Porra White Você que jogou Resident Evil 3 Eu joguei Resident Evil 3 Umas 10 vezes Acabei de platinar Ele na Steam Peguei 100% Porra mano Em nenhum momento Eu senti prazer Em ver a Jill sofrendo Em ver a Jill Sendo agredida Levando tiro Levando tapa Levando zumbi Mordendo no caderno Você sentia Algum tipo de prazer Em algum momento É que assim Quando você jogou Até você conversou Comigo E eu concordei E até comentei contigo Que eu acho que você jogou Da forma errada o jogo Porque depois que eu terminei Eu amarrei minha namorada E comecei a espancar ela Eu senti muito prazer nisso Porque Mano Você vê o Nemesis Estrangulando a Jill Você fala Caramba Eu preciso fazer isso Na vida real Porque é muito prazeroso Eu preciso sentir isso também Pelo amor de Deus Esse cara que tá maluco Da onde que tem prazer Em ver isso É um jogo Mano Ele tá falando Que é difícil negar Que o tema de violência Contra as mulheres Tem prazer no jogo Olha Eu nunca vi Tanta Nossa mano Eu não sei nem como Passar isso pra vocês É tão bizarro O Nemesis Ele não segue só a Jill no jogo Ele também segue um homem Que também é da Stars Então tipo Não tem nada a ver com sexo aqui Ele não tá querendo matar A Jill Porque ela é mulher Ele faz isso Porque ela é da Stars Se a Jill fosse o homem Se fosse Sei lá O Leon Nesse jogo E ele fosse lá Tivesse aqui Ele estaria atrás do Leon Pronto Acabou Estaria estragulando o Leon Não tem nada a ver Então quer dizer que no Resident Evil 2 O Mr. X segue o Leon Beleza Não é machismo Mas quando ele segue a Claire Fudeu Aí não pode Machistas Eu estou vendo machistas Ele quer o corpinho da Claire Mano Pelo amor de Deus Meu Deus Acho que já tá importante A gente já falar isso pra vocês Já vamos dar tipo um resumão Se você não conhece nada de Resident Evil Não sabe o que tá acontecendo Basicamente Vocês já ouviram falar da Umbrella Umbrella empresa Malvadona Foi lá Criou os vírus O T vírus O C vírus O G vírus O vírus do caralho Criou um vírus Que acabou gerando zumbis Porque eles queriam fazer Armas biológicas O vírus vazou Deu merda A cidade virou esse apocalipse zumbi E o que acontece No meio dessa situação toda A gente tem a Jill Que é membro do Stars Que é um grupo de elite Da polícia E esse grupo de elite Desvendou o mistério Esse grupo de elite Descobriu que a Umbrella É a responsável Pelo que tá acontecendo Então Quando tá tudo indo pro caralho Quando a cidade tá pegando fogo Tá rolando esse apocalipse zumbi A Umbrella vai lá E manda tipo Essa arma biológica O Nemesis Ir atrás de todos os Stars Pra tentar evitar Que os Stars Que esse grupo de policiais Vaze a verdade Que a Umbrella é responsável Eles liberam o Nemesis Que é uma arma biológica Que só tem um único propósito Um único objetivo Matar Eliminar todos os Stars Então como você falou Isso inclui A Jill Inclui O outro personagem Que a gente vai ver também no jogo Que é o Brad Inclui Inclui Por exemplo O Chris Lembra do Chris Do Resident Evil Inclui o Chris Então assim A proposta do Nemesis É matar todos os Stars Independente do sexo É isso Exato Exato Você joga como o Carlos Mas por que o Carlos é ignorado? Porque o Nemesis tá cagando Só quer saber de matar Stars Então assim Porra mano O cara vai me dizer Que ele é machista Porque ele só quer a Jill Porra mano É questão da história Mano Eu não entendo É um chororô desgraçado É desgraçado E ele continua Eu percebo que é completamente irracional Destacar Resident Evil 3 Para isso Quando você sabe Que é um jogo de terror E pra ser sincero Você joga como o Carlos Um mercenário de gatilho nervoso Por uma boa parte do jogo Você vê muitos momentos persistentes De violência Em que por exemplo Ele está sendo devorado Como um hambúrguer Por um dos zumbis Mas Houve sim momentos Em que eu me senti desconfortável E obviamente Foram com a Jill Ou seja Ele falou que ele só se sentiu desconfortável Ele só se sentiu mal Quando rolou violência contra a Jill Quando rola violência contra o Carlos Está de boas Porra mano Está vendo porque eu não entendo Em 2020 Os lacradores Porra Por que pode ter todo tipo de violência Contra homem O homem pode levar tiro Pode ser esfaqueado Pode ser comido por zumbi Danada Mas a mulher Meu Deus O Nemesis está estrangulando a Jill Por favor Hashtag Eu também Hashtag Vamos denunciar manas Basicamente eles Que estão falando Que mulher é sexo frágil Exato Fica subentendido isso O que não era pra acontecer Porra Por que a mulher é menos do que o homem A mulher tipo Não pode apanhar Não estou falando que homem e mulher Tem que apanhar Mas porra A gente está num jogo Que está rolando apocalipse zumbi E tem um monstro gigante Querendo bater em todo mundo Aí você vai me dizer Que tipo Porra Tadinha Ela apanhou Mas o homem pode apanhar de boas Porra mano Eu não entendo Parece que quando os caras vão defender feminismo Defende errado Ele defende passando o pano que tem que ter violência contra o homem Porra mano É engraçado que ninguém fala do ódio contra o homem Só fala de ódio contra a mulher Todo mundo sabe o que é misoginia Mas ninguém sabe o que é missandria Missandria é quando é ódio contra o homem Por que ninguém fala de missandria hoje em dia É engraçado Eu acho engraçado essa situação E ele continua falando Obviamente Jill Não é uma embarcação Para fetiches de ninguém Mas por mais realista que seja Ela é claramente projetada Para ser sexy Nossa Falou bosta hein Peraí Por que que a Jill É projetada para ser sexy Ela é uma mulher normal Não está com decotão Não está de biquíni Inclusive no original No RE3 Ela estava de saia Estava muito mais Ela estava com decote Estava com saia E nesse daqui Ela está com roupa militar Está de regaça Mas ela está com calça Está com botona Mano Por que que tipo Aqui ela é projetada para ser sexy Me explica isso Eu não consigo entender Inclusive foi uma das críticas Que fizeram ao jogo no começo Dizendo que eles modificaram bastante E tiraram esse lado sexual Do jogo antigo Né E ninguém reclamou disso Ninguém ficou tipo Meu Deus Bote de novo A antiga Tem a skin Não tem? Quando você zera o jogo Você consegue jogar com a skin? Beleza Está lá Joga quem quer e ponto Não deixa o saco Será que se a gente for no perfil dele A gente vai encontrar um monte de artigo dele Falando dos jogos de punhetinha japonesa também? Engraçado Acho que não Engraçado Disse ela não fala Mas do Resident Evil fala Tem que falar só do Resident Evil Que está em alta É isso Ai meu Deus Eu não preciso nem dizer Que isso daqui é um absurdo Até porque Vamos supor Que a Jill Fosse realmente projetada Para ser sexy E daí? Qual que é o problema De uma mulher ser sexy? Qual é o problema De uma mulher ser atraente? Você prefere que ela seja o que? Feia? Tipo Mano Qual que é o problema De ela ser atraente? De ela ser bonita? Eu não entendo Parece que hoje em dia Você ser sexy e atraente É uma coisa ruim Vai entender essa galera De padrão É liberdade criativa do desenvolvedor A gente sempre fala isso Se o desenvolvedor quiser fazer O jogo lá Com um quick time event Tipo o God of War Lá com trepa a trepa Dane-se Faz mano O problema é dele É dele Você não gosta do jogo? Você não aceita esse tipo de coisa? Você não quer compartilhar seu dinheiro Com esse estúdio? Você não compra Mas a liberdade do estúdio Tem que tá lá Ai mano Eu não entendo Ele continua falando Tipo que ela foi projetada Pra ser sexy E ele fala E ela gasta muito tempo Sendo arremessada Recebendo tapas Grunindo de dor Sendo axificiada E lutando Contra assaltantes A sair de cima dela Ou sendo graficamente Assassinada Por eles Houve um momento Particularmente difícil Em que um dos monstros Aranhas Mencionados anteriormente Nessa análise Estrangulou ela Com seus tentáculos Depois Enfiou um tentáculo maior Goela abaixo E jogou um monte De parasitas Dentro dela Mesmo Observando minhas capturas De tela Pra pegar esses prints Eu podia me ouvir Murmurando Durante a gameplay Cara Isso não é legal E isso Não aconteceu Com o Carlos Por que será Que não aconteceu Com o Carlos Você tem alguma Teoria aí Por que isso não aconteceu Com ele Eu não faço ideia É porque não tinha Parte do Carlos Com as aranhas Caramba É só por isso Caralho mano Olha Ele tá reclamando Que a Jill Tipo Foi estrangulada Apanhou Tá sendo perseguida Mas mano É história de Resident Evil Ele está atrás De todos os stars E isso deve ter rolado Também Com o Brad Com os outros membros Do stars Só não mostrou Só que a gente Só que a gente não viu Por que Porque a porra do jogo A protagonista é a Jill Caralho Mas que povo chato E outra Falou dessa porra Dessa aranha A aranha tinha tentáculo E a aranha Tava tipo Tacando um monte De parasita Dentro da Jill Mas é o que a aranha Fazia velho Ela tava se reproduzindo Por meio de ovos Por meio de bichinho Porra vai me Ah mano Eu não consigo compreender Não consigo compreender É um vitimismo Desgraçado E ele Essa frase que é genial Ele solta Olha só que pérola Que ele solta Abre aspas Eu nem estava brincando Quando eu falei Que Nemesis Tem uma energia Dominante Desprezível Tipo O Nemesis É dominante Ele é dom Ele é BDSM dom Ele tem uma energia De dominante Por que que o cara Tá vendo o Nemesis Com uma forma Meio sexy Eu não tô entendendo Tipo Ele usa esteroides Ele é dominante Ele vai em clube Ele faz roupa Com cinco contos Ai Ele fica Asfixiando Os jovens Hum Mano Eu não tô entendendo Por que que esse cara Quer meter sexo Tá ligado No Nemesis Não entendo Também não entendo E ele Falando em sexo Ele vai lacrar Copiada no jogo Olha só O ex-colega de Jill Brad Que aparece no jogo Menciona que Nemesis Está com tesão Por ela Eu não vi essa parte Então Quem jogou o game Vê que no começo do jogo Ela tá fugindo Tentando fugir do Nemesis E ela encontra o Brad E o Brad Tipo Acolhe ela E ela pergunta Cara Tem um monstro atrás de mim Que porra era aquela Que que é aquele bicho E o Brad fala Eu não sei o que é aquilo Eu só sei que ele tá com tesão Pra pegar os últimos stars Que restaram na cidade E isso significa Eu e você Ou seja Ele falou que o Nemesis Tava com tesão Pra matar qualquer stars Que ele via pela frente E aí o cara Fala que não Foi falado no jogo Que o Nemesis Tá com tesão Por ela Nossa Tipo Nada a ver Tá ligado O Nemesis Tá com tesão Aqui no protagonista Feminino Machista Mano É uma mentirada Do caralho Esses jornalistas Mentem pra cacete Hoje em dia Mas tem outra Qual que é a outra Piada Teve outra piada Que ele reclamou Então Depois Ela é salva pelo Carlos O Carlos vai lá Salva ela do Nemesis E aí O Carlos Solta a seguinte piada Quando ela pergunta De novo Quem que é aquele bicho O que que ele é Você sabe alguma coisa Desse bicho O Carlos responde Eu não sei o que ele é Mas eu sei que ele não É um zumbi normal Ele é inteligente Ele sabe o que ele quer E ele não vai parar Até conseguir o que ele deseja Você não gosta Disso em um homem Tipo Você não acha isso Atrativo em um homem Ele brincando Tá galera Zoando E ela foi lá E zoou Respondendo Não Obrigado Ele é todo seu Então tipo Rolou né No jogo Essa piadinha Tá ligado E ela também zoou Com o Carlos Só que de acordo Com o jornalista Isso foi tipo Machista Foi um desrespeito Porque a mulher Tem que escolher O que ela quer Não você dizer O que ela quer Machista Como ousa Supor Insinuar O que uma mulher Pode gostar Ou não Em um homem Porque você não está No seu lugar de fala O que você está fazendo É merda Ah mano É a Kefra Esse cara é a Kefra Disfarçada Não é possível Que povo chato Que povo chato E aí eu não entendo Porque esse cara É bipolar O cara que analisou Esse jogo É tão bipolar Que ele foi lá e falou Carlos Abre parênteses Que também é sexy Embora eu não possa Descobrir Se é por causa Do seu cabelo Ridículo ou não Fecha aspas É um idiota Ele acabou de elogiar O Carlos E depois mandou É um idiota Ele fala Carlos é sexy Carlos é um idiota Você decide mano E aí por que Que o Carlos é idiota Ele quer Interpretar o papel De cavaleiro branco E Jill Simplesmente Não entende Nada disso Ele espalha Um diálogo Que realmente Se passa Em um território De protagonista Feminino forte Enquanto se afasta Ele tenta ser profissional Mas ela está Ocupada demais Tentando lidar Com toda essa situação Para prestar atenção Nesse tipo de bobagem Ela nunca se sente Como metade De uma vítima Que suas animações De morte A fazem parecer Em outras palavras Ele acha que o Carlos É um idiota Porque ele tenta Proteger Ele tenta defender Ao Jill Ao longo do jogo Entendeu A partir do momento Que ele ofereceu ajuda Que ele tentou Proteger a Jill Do Nemesis Ele é um babaca Porque ele abre aspas Ele está tentando Interpretar o papel De cavaleiro branco Não sei você Mas quem está tentando Seu cavaleiro branco Aqui é esse jornalista É isso Então né Não tem nenhum problema Tipo Mano Quantas vezes O Carlos salvou A Jill no jogo Várias Inclusive tinha uma parte Que Não posso dar spoiler Mas tipo Ela nem estava acordada Ela não poderia fazer nada Ela não poderia se defender E o Carlos fez Um inferno na terra Para salvar ela Então Porra E aí eu te pergunto Isso foi Errado Ou foi tipo Parte da história Que fazia sentido Você acha mesmo Que ele estava lá Tipo Por que que o Carlos Não pode tentar ajudar Uma mulher No apocalipse zumbi Ele podia ajudar Um homem também Inclusive dentro do trem Dentro do metrô Lá Não era trem Era metrô Tinha um monte De sobreviventes Que ele estava ajudando E lá tinha homens Olha só Ele devia ter tirado Os homens de lá E deixado só as mulheres Eu acho Só as mulheres Ah mano Eu não compreendo É sempre assim A mulher é forte E é independente E se um homem Está oferecendo ajuda Querendo defender ela E ele é um babaca E ela quis ajuda Ela quis ajuda Não quis Ela podia ter falado não Mas ela quis ajuda Ela aceitou No final ela aceitou Ela ficou junto dele Então você está militando Descansa militante Descansa Descansa militante Ah mano Olha o artigo continuou Ele voltou a falar do jogo No final E aí graças a Deus acabou E aí graças a Deus acabou Mas as pérolas Que a gente ia trazer Para vocês é essa Tá ligado E eu fico pasmo Como tipo A gente está numa geração Em que tipo Qualquer coisa Que acontece com a mulher Tá errado Tá ligado Tipo A gente faz um jogo Que não tem mulher Tá errado Aí o jogo é machista Porque não tinha mulher Aí você faz um jogo Que tem mulher Mas tá errado Porque putz Ocorreu uma cena De violência contra ela Porque ela estava sendo Perseguida por um monstro Com RPG Que ia matar todos os stars Ela era star Ou a roupa Não gostei da roupa Não gostei da roupa Não me representa Aí bota também trans Lá no cyberpunk Não gostei Porque o caralho Tá muito grande Porra mano Descide velho Olha galera Eu só sei que Tá uma lacração Tá uma militância Do caralho E isso daqui Esse artigo Fica claro Fica um exemplo Bem claro Para vocês Como hoje em dia Dá para jornalistazinho Dá para militantezinho Reclamar e chorar De tudo Todo mundo sabe Que essa é a história Do Resident Evil 3 Todo mundo sabe Que o Nemesis Tá ali pra matar Qualquer tipo de stars E todo mundo sabe Que o Nemesis Não tá cagando Ser homem Mulher Não binário Helicóptero Apache Ele tá cagando Pro seu gênero O Nemesis Só quer saber De eliminar os stars Então assim Pro cara embucetar Embucetar E me chamar De Nemesis De machista Sendo que ele é um monstro É uma arma Biológica É realmente É um resumo De como a humanidade Tá chata E tá precisando Ser recetada Na boa Acho que tá na hora De recetar Para o busão Que eu quero descer Para o busão Do planeta Terra Que já deu Tá ficando cada vez Mais chato E insuportável Essa galera Principalmente Esses jornalistas Militantes Que ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais Então galera Honestamente Depois de vocês Verem essa pérola Esse tesouro Que a gente trouxe Para vocês Eu pergunto Qual que é a sua opinião Sobre Resident Evil 3 Esse jogo É machista Sim ou claro Temos que nos unir Hermanas contra isso Deixe a sua opinião Nos comentários Sobre qual tipo De rodovia A gente tem que paralisar E tacar fogo em pneu Para poder militar Sobre os direitos Da mulher Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever Clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais